Caminhando e levando o amor, vamos escrever nossa história Quando a vida trouxer desafios, coragem e fé vão nos dar a vitória A vida tem altos e baixos, mas é preciso sonhar É nosso destino ver Roraima avançar O amor vai nos ensinar, você colhe o bem que plantar O coração nos aponta o caminho que vamos passar Seja essa estrela, bote fé e siga além, jame junto essa esperança Pode apostar que sua história vai mudar, esse dia vai chegar Seja essa estrela, bote fé e siga além, jame junto essa esperança Em 2022, abrace a esperança